Graças te dou, Senhor Jesus Pois teu amor me resgatou naquela cruz Como um cordeiro, tu se entregou Por minha ira do Deus Pai, tu suportou Teu sacrifício me deu perdão Livrou me dá condenação Tua doce graça de paz me encheu Hoje sou teu e tu és meu Na tua palavra confiarei E em todo o tempo ao teu lado estarei Até contigo no céu está Nenhuma força das tuas mãos me arrancará Teu sacrifício me deu perdão Livrou me dá condenação Tua doce graça de paz me encheu Hoje sou teu e tu és meu Hoje sou teu e tu és meu A Bíblia E a Square A Bíblia E a F